Com certeza, né? E o transporte tem mexido mesmo com o bolso das pessoas, viu? Uma pesquisa revelou que uma boa fatia do orçamento do brasileiro tem sido usada para esse tipo de serviço. Só que por aplicativos. Em média, os passageiros gastam cerca de 10% da renda mensal para pagar as viagens. Na região, os motoristas que dependem desses APPs para sobreviver comemoram o resultado do estudo. Nos últimos anos, quase todo tipo de serviço está ao alcance dos dedos, em uma vitrine que cabe na palma da mão. Os hábitos de consumo dos brasileiros mudaram, e muito. E tão rápido quanto a evolução dos smartphones. Um levantamento sobre o consumo por meio de aplicativos dá uma ideia do peso que esses consumos quase imperceptíveis têm e mostra o quanto eles podem comprometer o orçamento. O levantamento feito pelo Guia Bolso, uma plataforma de organização de finanças pessoais, mostrou que só os gastos com os principais APPs de transporte no país, como o Uber e 99, comprometeram em média 9,5% da renda dos 72 mil usuários da plataforma que utilizaram esse serviço no mês de maio. O gasto médio com esses APPs foi de R$ 119. Pelas contas do Ivan, ele já gastou pelo menos R$ 200, ou quase 18% do que ele ganha só com aplicativos de transporte. Cada viagem é R$ 8, R$ 9, mas no fim do mês acabou dando R$ 200. Mas não era só isso. Quando ele se deu conta, a conta das pequenas viagens, somadas aos pedidos de comida pelo celular, site de compras, estavam virando uma bola de neve. Aí ele recorreu à ajuda de outro aplicativo, mas esse não cobra pelo serviço. Ele controla os gastos. No mês de maio, já conseguiu reduzir o valor das viagens em 9%. O serviço ficou meio fraco, né? Falei, ah, vou dar uma segurada, não vou mais sair tanto. E agora eu só uso mais para voltar do trabalho. Saber que o brasileiro compromete parte da renda com aplicativos de viagens abre o sorriso de quem depende deles para viver. Hoje, cerca de 4 milhões de trabalhadores no país têm os aplicativos de transporte como uma única fonte de renda, segundo o IBGE. É o caso do Marlon, que há seis meses vive exclusivamente do que ganha como motorista de aplicativos. Quanto mais pessoas procuram um aplicativo, melhor para o motorista, né? Independente se é uma viagem curta, uma viagem longa, o importante é você estar sempre fazendo viagens. Para a pesquisa, pode até parecer que as porcentagens sejam altas, mas não significam necessariamente despesa extra. É um tomalada cá. Em alguns casos, se deixa de gastar com combustível, manutenção e parcelas de um carro. Aí vai de cada um na hora de chamar a próxima corrida. Realmente eu tenho algumas pessoas que eu transporto, mais de uma, inclusive, que se abdicaram de carro só para ir e voltar no trabalho de aplicativo. Fizeram as contas, colocaram na ponta do lápis e perceberam que não valia a pena ela ter um carro dentro de casa, porque ela teria que pagar seguro, ela sairia da casa dela para o trabalho, existe o risco, existe o risco do carro parado o dia inteiro, aí ela tem a manutenção do carro, o combustível do carro. Então, na hora que ela botou no papel, quanto ela gastava só para ir com o aplicativo e voltar com o aplicativo, ela percebeu que ela gastava muito menos do que com o carro parado na garagem dela ou usando só para esse tipo de locomoção.